E fala aí rapaziada, ele mesmo, Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Todas as vezes que Kakashi teve medo de Itachi, então mano, já vai deixando like, depois se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra, só vem E bom pessoal, que Itachi e Kakashi formaram a maior e mais letal dupla da Ambu não é novidade para ninguém Todavia, por mais que eles trabalharam juntos por cerca de dois anos, no final de tudo, a dupla do Sharingan não viraram grandes amigos nem nada do tipo O que rolava entre eles era mais uma questão de respeito, tanto que o próprio Kakashi sempre tentou se aproximar mais de Itachi Mas no fim, ele nunca conseguiu entender o que se passava na cabeça de Itachi E após o massacre do clão Tiha, o Kakashi passou a ficar receoso e até mesmo com medo do Itachi Afinal de contas, ele sabia que seu antigo parceiro não era qualquer um Nunca antes na história da Ambu ou da Ambu Raiz, alguém tinha se tornado um capitão com apenas 13 anos de idade Então a preocupação que o Kakashi passou a ter em relação ao Itachi era bem justificável, né? Caiam na real, esse cara se tornou chefe dos caçadores Ambu quando tinha 13 anos E tipo assim pessoal, agora que o Itachi tinha se tornado um criminoso O Kakashi sabia que cedo ou tarde, ele teria que se reencontrar com o Itachi Mas diferente de antes, quando eram parceiros da Ambu, né? Eles se falavam todo dia Agora, um teria que matar o outro E toda vez que eles se reencontravam, o Kakashi sabia que ele poderia morrer a qualquer momento Por mais que tivesse o Sharingan do Obito, ele sabia que não era páreo para o Itachi E isso fica muito claro quando ocorre o primeiro encontro entre eles Que acontece quando Itachi veio até o lado da Folha após o ataque do Orochimaru E na verdade, ele só tinha ido lá para saber sobre seu irmão Que foi o único Tiha que ele deixou vivo Porém, como a Folha tinha a Raposa e Nove Caldas Que era um dos alvos da Akatsuki Itachi aproveitou essa conveniência e foi direto para a Folha junto com o Kizami E chegando lá, ele e Kakashi finalmente se vêem cara a cara após 5 anos O Itachi mostrou o verdadeiro poder do Sharingan Quando é usado por um herdeiro legítimo de sangue Por mais forte e habilidoso que Kakashi fosse Não teria chance nenhuma contra Itachi E se não fosse seu amigo Gai para ajudá-lo naquele momento Provavelmente, teria sido o fim dos 3 Jounins Você é bom? Quase antecipou meus movimentos Quase Um clone das sombras A velocidade dele é enorme Mas se vocês pensam que essa foi a única vez que Kakashi Ficou em choque ao ver Itachi em sua frente Pode ficar tranquilo Que tem mais Após passar 3 anos Akatsuki atacou a Vila da Folha E raptaram o Kazekagigara Para extrair a sua biju O Shukaku De uma cauda Com a missão finalizada Levaria um tempo Até a extração completa da biju E como agora a aldeia da folha Era forte aliado da areia Tanto o time Gai Como o time Kakashi Foram enviados para ajudar nesse momento terrível E eles estavam bem próximos de chegar até o Gara Antes dele perder a sua biju Porém O líder da Akatsuki Pain Usou um jutsu Que fez uma cópia perfeita De Kizami e de Itachi Para que eles impedissem os ninjas da folha Kizami Ficou com a missão de segurar o time Gai Enquanto Itachi Deveria frear os avanços do time Kakashi E um detalhe que vai lembrar É que ambos Estavam apenas com 30% do chakra Ou seja Esses clones Não tinham poder total De Itachi e Kizami E bem Mais uma vez Cara a cara Itachi e Kakashi Travariam mais um duelo E de novo Kakashi Demonstra estar muito preocupado E com medo Do que pode acontecer Já que da última vez Ele não teve muita chance E ele sabe que se for pego Pelo Mangekyou Sharingan Do Itachi É o fim da linha Mas como eu disse anteriormente Esses clones Só possuem 30% do poder total Do Itachi E Kizami E no caso Do Itachi Ele nem poderia usar O Mangekyou Sharingan E apenas com o Sharingan base Limitado a usar apenas Genjutsu fracos E jutsu de fogo Ele foi derrotado Pelo mais novo jutsu Do Naruto O Rasengan gigante E bom pessoal Mais um tempo se passou E Akatsuka agora Está na mira Das grandes nações Então a Tsunade Dá a ordem Que qualquer membro Da organização Principalmente o Itachi Seja capturado E levado Para a vela da folha Então mais uma vez Kakashi Com medo dessa missão Desde que isso É quase impossível Já que os outros membros Que eles encontraram E derrotaram Deram muito trabalho Imagine derrotar Itachi E ainda trazê-lo Viva a vela da folha Seria loucura né A não ser que montasse Um time bem grande E realmente forte Com vários ninjas Com habilidades diferentes Ninjas sensoriais Ninjas com estilo de luta De longa E curta distância Ninjas médicos E até cães farejadores Tudo isso Para pelo menos Tentar pegar o Itachi Isso é para vocês verem Como Kakashi Sabe que enfrentar o Itachi Não é nada fácil Até mesmo O próprio Jiraiya Admite isso